Vereadores, ouvintes da Ribeirida, boqueiros, assistentes e presentes, um abraço para todos os meus amigos que se encontram. Eu não vou me estender muito na minha fala, mas não poderia deixar de demonstrar também o meu pensamento. Porque fala-se, defende-se a democracia e nega-se o direito da pessoa, a liberdade de escolher o seu candidato de aqui e presta-se que existe apenas o candidato que é o certo, que é o errado, que você deve seguir uma única ideologia. Diz como? As pessoas são livres para escolher, o país passa por um momento tão brincado. Vimos aí as demandadas, os roubos ilícitos, olha aí para todos os políticos presos, políticos sendo denunciados ainda mesmo nesse momento político que vive o país. Eu acho que é um pouco, vou dizer, arbitrário a gente chegar aqui e induzir ou querer que as pessoas enxerguem apenas uma realidade dentro da política. Aí a gente não estaria sempre ou atuando de forma democrática do pensamento das pessoas. Você usou uma palavra aqui, Francesco, uma frase que eu concordo plenamente com você. O trabalho que se é feito pela comunidade, o trabalho que é feito com as pessoas, o carinho que se tem com as pessoas é que traz o reconhecimento para o político. E o voto tem que ser consciente. Temos que votar, temos que estar votando, olhando, observando as pessoas que vão colaborar para o nosso município. Nós que temos filhos, que temos famílias, que nos preocupamos com o dia a dia da nossa cidade, temos que votar consciente. Cada um escolha, observe as pessoas que o livre é a apíritu de escolher quem é e quem acha que é o melhor candidato para representá-los num momento tão complicado pelo qual se passa a democracia no nosso país. Então, eu acho que as realidades estão aí. Quem está preso é porque tem culpa no cartório e tem que pagar pelo que fez. Não só ele ou só um candidato como qualquer outro. A gente não está aqui para defender A ou B. A gente está aqui para mostrar e para tentar refletir o que é a realidade política do nosso país e a gente tem certeza que do jeito que está não pode ficar. Eu acho que a política do nosso nível nacional chegou de extremo e as pessoas, a gente não pode dizer que não vai faltar ninguém que vai chegar e vai voltar em branco. A gente tem que procurar escolher um candidato que vá nos representar, aquele que tenha as melhores propostas, que venha a melhorar ou resgatar a história política do nosso país. Ou seja capaz de resgatar a moral política do nosso país. porque quem sofre com esses maltratos, principalmente são os municípios pequenos que não têm geração de emprego, que dependem de repasses. A gente vê a cada dia aí o recurso que vivemos nos municípios pequenos e só sobrevive, só sobrevive a toda essa dificuldade que tem um município organizado. Aí eu digo que Macajuba sobrevive, porque Macajuba é um município organizado. Existem falhas, existem, a gente vê uma educação aqui sendo bem atendida. Vemos as dificuldades encontradas não só aqui, mas em todo o país pela saúde. Mas Macajuba tem os seus aceitos. Eu tenho certeza que os erros são melhores de que os aceitos. Existem mais aceitos. Eu tenho e penso dessa forma que a gente tem que ter a grandeza de criticar, mas também a gente tem que ter a grandeza de reconhecer. E observem quando a gente sai daqui do nosso município, a realidade dos municípios do Porto de Macajuba. Vejam como é o tratamento para as pessoas. Vejam como está a educação, como está a saúde desses municípios. E observem como está Macajuba e tirem suas conclusões. Eu quero aqui, ontem, pela cidade, eu fiz questão de uma volta, porque quando estávamos na sessão passada aqui, teve alguns testamentos relacionados à alimentação pública e à prefeitura. Ontem mesmo, eu dei um ano na cidade, eu tenho tomado as providências. São poucas as situações que ainda não foram resolvidas, mas eu tenho certeza que a nossa gestora vai estar tomando esse cuidado para que a gente possa estar aí com a nossa cidade a cada dia com uma melhor alimentação. Quero aqui mais um abraço para a equipe da Embasa, que eu pensei também que o Nova Cruz já está caindo água, caindo algumas ruas. Então, acho que a gente tem grandeza de criticar e também de reconhecer o trabalho das pessoas que procuram sempre estar fazendo o melhor para o nosso município. Mais uma vez, quero desejar uma boa noite a todos, a toda a nossa comunidade. Fiquem com Deus e lembrem, vamos analisar. Precisamos votar em pessoas comprometidas. Não existe só uma realidade, uma ideologia. Existem vários cuidados, várias ideologias. Deveremos analisar o que for melhor para o nosso país e para o nosso município. Uma boa noite a todos.